A primeira igreja batista de Guarapari vai promover cinco dias de autocuidado para mulheres pela passagem do outubro rosa. O evento vai acontecer nos dias 24, 25, 28, 29 e 30 de outubro, das nove da manhã até as cinco da tarde e é aberto ao público em geral. Vários serviços gratuitos serão oferecidos. Temos um convite muito especial para você mulher. No dia 24 de outubro de 2024, às 14 horas, aqui no espaço Redes de Voluntários, anexo à primeira igreja batista no centro de Guarapari, teremos uma palestra muito importante. Falaremos sobre o câncer de mama e teremos várias consultas de enfermagem. Nessas consultas vamos avaliar qual a mulher que vai ter a necessidade de adquirir uma mamografia. Venha participar conosco, você é a nossa convidada especial.